É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3 A gente tá aqui, acabamos de receber um contrato pra matar as aranhas Então vamos lá, já tô vendo elas lá dentro da caverna Vamos chegar junto e já matar direto Que isso aqui, musgo de sangue, já tem bastante Ah, tem uns barrins legais aqui, ó Pele, couro Aí tem um cara morto ali, né? O que mais? Tem mais coisa pra cá Mas já tem um bicho por aqui Já vamos se ver livre logo dele Ah, eu tipo deixei ela parada, né? Aí um já foi Ah, esses aqui não tão fugindo não, pelo menos isso, né? Ai caramba, fiquei preso Tem um chefão ali, né? Não foge não Caramba, 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 calma Um tech só dele já me deixou louco aqui Pô, eu joguei o fogo, velho Opa, opa Recupera o life, recupera o life Ah não, 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 não Eu morrei Caramba, consegui Quase que eu morro Vamos Nossa, eu tô muito sem life aqui Vamos pegando essas paradas aqui O que eu deixei no meio do caminho também Essa daqui também não vai ficar não E vamos ver o que de interessante sobrou aqui Vamos lá, vamos botar a luz aqui Sinto que sobrou mais algum, hein? Melhor encomenda de qualquer forma, né? Pra restaurar meu life Aqui não tem mais nada E pra cá Pra cá tem uma luzinha, hein? E isso é cogumelo? É Mais cogumelo Mas não é imensura A caverninha aqui é grande, hein, filho? E eu sou curioso Depois eu tenho que voltar isso tudo Tem que me lembrar, né? Como é que volta E eu já passei por aqui Ah, eu só voltei pro mesmo lugar que eu tava É isso mesmo Bom, então vamos ir embora, né? Lá já era a saída mesmo A caverna, ela se conecta com ela mesma Aqui é a saída Opa, o que é isso aqui? Ai, cogumelo E vamos pegar nossa recompensa Muitas tarefas Trabalhos, trabalho Alguma novidade? Tudo resolvido Fui lá dentro e fiz uma limpeza Graças aos deuses E a você também, claro Vamos lá Vamos ver se ele pode fazer algum negócio conosco Eu queria comprar alguma coisa E talvez vender também Vamos ver o que ele tem aqui Interessante Eu precisava daqueles guilfos, hein Vamos ver o que eu tenho pra vender Vamos lá Demora pra caramba Ó, tem uns negócios pra vender Só que ele só tem 248 de grana Então eu não vou vender nada disso aqui, não De repente ele pode comprar algumas espadas que eu não vou usar Se forem bem baratinhas, né? Aqui Ah, não Ele não pode comprar Deixa eu ver se tem algum guilfo de igne aqui Ó, tem um 2.000, velho Isso é louco O que é isso aqui que ele tá vendendo? Não é fórmula Vou comprar 190 é baratinho 209 209 Aí vai começando a aumentar, né? 246 Mas daqui também é a mesma coisa Essas fórmulas aqui Provavelmente eu vou usar num determinado momento Então é bom já ter todas Fórmula alquímica Esse aqui é o quê? Página de manuscrito Também vou comprar Manuscrito, fórmula Tudo isso me permite fazer alquimia sozinho Agora ele já tem uma graninha, hein? Vou vender umas paradas pra ele Só que ele paga muito pouco, né, velho? Engraçado, é que nem na vida real Pra vender você consegue pouco Mas na hora de comprar é caro Vamos ver se ele faz algum produto de alquimia pra mim Alguma coisa que eu tenha e esteja precisando fazer Ó, fungo demoníaco superior Vamos lá Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa fazer Elixir de lixo antigo Eu posso fazer também Elixir de Troll Vamos lá E mistura de purificação Legal também Elixir de gramas eu não tenho como fazer E o resto eu acho que eu já tenho, né? Só o que tiver em verde aqui que eu posso Ó, o meu branco melhorado eu posso Foi Vamos ver o que mais aqui, ó Notagênico azul Eu tenho seis de três, dá pra fazer dois Primeiro já foi, vamos fazer mais um Aí se brincar ainda vou poder fazer o superior, hein? Aqui, notagênico azul superior Só dá pra fazer um mesmo Vamos ver o que mais Notagênico veio de superior Acho que vai dar pra fazer uns três aqui Cada três eu faço um Vamos lá E lembrando, galera Você que é novo aí no canal Se inscreve aí pra dar aquela força pra gente Deixe aí seu comentário Sua sugestão O que você precisar O que você tiver dúvida Ou algum jogo que você queira ver Que ainda não viu É só colocar aí sua sugestão Que a gente responde a todos, galera Vamos lá Eu acho que tá acabando aqui O que eu posso fazer, ó Tinta de armadura amarela Eu posso fazer Ó, começar a fazer tintura É a primeira que eu tô fazendo Tinta de armadura amarela Mais uma Eu posso fazer mais E pelo jeito vai dar pra fazer Pelo menos mais duas ainda Se uma hora eu quiser pintar tudo de amarelo Agora eu não sei se dá troféu, galera Tipo, pintar tudo de amarelo Assim Talvez dê, né Vamos lá Ó, roxo eu também posso Só vou poder fazer um O que mais? Alcooeste Esse alcooeste ele serve pra Você fazer a meditação Quanto mais você puder fazer dele, melhor Mais um aqui Esse último Vamos ver se eu posso fazer destilada não Gaivota branca Uma gaivota branca eu já não posso mais Eu já usei Alguma coisa que eu ia precisar Destilada não Eu já posso fazer dois E depois que eu botei essa armadura nova Ficou mais pesada pra mim Mas também a armadura é Bem mais potente, né Vamos lá Passar bem E aí todas as fórmulas que eu comprei Vão aparecer aí agora Bacana, né Fizemos bastante coisa de alquimia Bom, galera Eu vou finalizando por aqui É isso aí, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo De The Witcher 3 Aqui no nosso canal E, galera Agora a gente vai tentar fechar a missão Não há lugar como lá, né Que é restaurar o Corvo Bianco A sua antiga glória Ou seja Dá mais grana pro cara terminar de construir Tudo que tá faltando, né Vamos falar com o Mordomo aqui Já ficou padrão, hein No que posso ajudá-lo, senhor Tô começando a gostar do lugar Talvez a gente possa continuar restaurando mais coisas O que você acha, Barnas? Como desejar, senhor Vamos cuidar da casa ou dos pátios desta vez Tô começando a gostar desse negócio de renovar tudo Deve ter mais coisas que possamos melhorar Que ideia esplendidamente brilhante Agora que os retoques gerais estão prontos Por que não cuidar do terreno? Talvez renovar os estábulos Ou trazer o jardim de Madame Bollius de volta à antiga qualidade Sabe, Carpiado, o meu cavalo? Bem, passamos por muita coisa juntos E já que temos uma bela casa agora Acho que minha montaria precisa de uma também Ah, um belo estábulo é prova de um cavaleiro honrável É só ordenar e mandarei que comecem a construir desde já Tchau 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 Tchau